Música 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 Isso não é bom com bebida, bebê Porque se aquecer vai saber como é Melhor parar de me olhar Para parar de tocar o meu buddy de forma crazy A minha atenção já não quer obedecer Se tu fizeres mais vou acabar por ceder Aqui também tem boa de gente Vai lá tentar ver Porque se não é seu e vão saber Ela foi-me louco 24 horas só de adoço Queres me morder mas eu não posso Só bom moço isso será calaboço Cala-te não posso Tira a tua mão do meu pescoço Deixa-te a gasta todo esse esforço Porque lá no fundo eu me quero neném Hoje eu serei minha refém Eu quero usar a minha língua profunda Te dar arrepios também O teu tá rachado sabe bem Eu já nem sei mais se sou quem Teu corpo obedece o caminho das curvas Eu sei que isso não acaba bem Eu tô sem palavras Eu porto não tava ready pra aguentar a pressão que tu estás a dar Eu sou baby ou mamãe De fatiga de tudo sem se que pensar bem no amanhã Digues de natural baby Tipo tira o make up Que causa-me intimida baby É melhor eu passar Fica calma Não me toca desse jeito até um designer Vais cortar as calças a idade eu chego à vana Tem cuidado com o meu piso da europeana Sinto o cheiro de perfume que abacalha Quanto mais me encostei mais aquece o clima Tudo bem me conseguiste fica em cima Te autorizo os arcanismos a minha mordida Porque lá no fundo eu me quero neném Hoje eu serei minha refém Eu quero usar a minha língua profunda Te dar arrepios também O teu tá rachado sabe bem Eu já nem sei mais se sou quem Teu corpo obedece o caminho das curvas Eu sei que isso não acaba bem Oh bem, meu bem Oh bem, meu bem